Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro, e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Casal de Três Lagoas morre em acidente na BR-262. Três Lagoas registra as primeiras mortes pela Covid-19 e casos de Covid e sintomas gripais superlotam unidade de pronto atendimento. A Secretaria de Saúde diz que medidas estão sendo adotadas para resolver demanda do atendimento nas unidades de saúde. E o governo busca posicionamento da Petrobras sobre a retomada da UFN3. A indústria de equipamentos quer investir R$ 8 milhões na instalação de fábrica em Três Lagoas. Seis horas e 36 minutos agora, vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Terça-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã. A probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em Três Lagoas. Com a variação de nebulosidade em toda a costa leste do estado, o ar continua quente e abafado em todas as áreas e podem ocorrer pancadas de chuva com chance de trovoadas, condições típicas do verão ao longo do dia no estado, especialmente nas regiões centro-sul e leste. Nas horas mais quentes do dia, os níveis de umidade relativa do ar devem ficar bastante baixos, com índices abaixo de 30%. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 22 e máxima de 36 graus. Para Naíba, a mínima é de 22 graus e máxima de 35. Aparecida do Taboado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Inocência apresenta a mínima de 21 graus e máxima de 35. E água clara, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia a você também que está acompanhando o RCN Notícias nessa bela manhã com 28 graus, já começando o dia aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar em 59%. Temos imagens para você que acompanha pela TVC e as nossas redes sociais da nossa Lagoa Maior. Aliás, uma bela imagem de cartão postal, né, Ana? Exatamente. A terça-feira começa quente e nós vamos ao vivo para as ruas da cidade. Lá onde está o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola, terça-feira os termômetros podem registrar temperaturas elevadíssimas aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Bom dia para você. Muito bom dia. Bom, tivemos um probleminha no link aí com o Israel Espíndola. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Já já a gente tenta restabelecer um contato com o Israel Espíndola, que vai trazer mais informações para a gente direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Nós estávamos falando, né, que a terça-feira amanheceu quente. Os termômetros realmente prometem, viu, gente? Se elevaram hoje, terça-feira, aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, se a segunda-feira foi quente, imagine a terça-feira, hein, meu amigo? Bom dia para você. Estamos conseguindo conectar com o Israel Espíndola? Já já, então, a gente volta tendo um contato novamente com o Israel para trazer mais informações para a gente direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Gente, olha só, daqui a pouquinho o Alfredo Neto chega com as primeiras informações também do setor policial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de acidente de trânsito, gente. Infelizmente, um casal aqui de Três Lagoas morreu em um acidente na BR-262, né? É um casal muito querido e a gente lamenta mais esse acidente de trânsito. Já já o Alfredo vai trazer todos os detalhes deste acidente que aconteceu aqui na BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Falando ainda em mortes, gente, nós vamos falando de mortes agora só que provocadas pela Covid-19, viu, gente? Porque Três Lagoas registrou os três primeiros óbitos pelo novo coronavírus, viu? Depois de meses, né? Sem nenhuma morte registrada pela Covid-19. Infelizmente, a gente começa 2022 com muitos casos de Covid e com mortes também. Nós vamos agora com a Tati Simão. A Tati chega, então, atualizando a gente a respeito dos dados da Covid e sobre essas mortes, né, Tati, registradas aqui em Três Lagoas pelo novo coronavírus. Bom dia pra você. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira. E eu trago aqui dados bastante atualizados com relação ao cenário da pandemia da Covid-19. Os dados mais atualizados envolvem o que o Boletim Epidemiológico divulgado ontem nos informa e são dados já considerados bastante alarmantes. Porque pela primeira vez, três mortes, as três primeiras mortes do ano de 2022 passaram a ser incluídas no Boletim. Bom, ainda no dia de ontem, aqui no RCN Notícias, o Israel Espíndola, né, nosso amigo repórter, falou a respeito da primeira morte provocada pela Covid em 2022, que foi a de uma idosa de 87 anos que estava com seu esquema vacinal completo. Ela havia tomado as três doses da vacina contra a Covid, porém, era uma paciente já com um quadro clínico considerado bastante delicado, né, ela que era uma paciente cardiopata, com histórico de AVC e uma senhora acamada. Eis que no boletim de ontem, Ana, mais dois casos foram acrescentados, né, mais duas mortes foram acrescentadas, chegando aí agora um total de três óbitos pelo coronavírus em 2022. Estes novos óbitos envolvem aí dois homens, um idoso de 75 anos, que também estava com as três doses da vacina contra a Covid em dia. Ele era uma pessoa ex-tabagista, com insuficiência cardíaca e faleceu no domingo, dia 23, porém, a confirmação do óbito só ocorreu ontem, segunda-feira, e por isso ele entrou nas estatísticas no boletim de ontem. Depois, a terceira morte do ano é de um homem, um idoso de 68 anos. Esse paciente não tinha histórico de nenhuma comorbidade e só possuía a primeira das três doses da vacina contra a Covid. O boletim, Ana, também detalha que esses três pacientes, eles tinham um quadro clínico considerado aí uma situação grave dos três pacientes, apesar dos dois, tanto daquela idosa quanto do homem, estarem com a vacina em dia, com o esquema completo vacinal. Ainda assim, os três casos eram de pacientes bastante delicados. Eu sigo também informando, Ana, com relação a outros dados que o boletim nos passa. Foram 306 novos casos contabilizados dentro de 24 horas. É importante a gente falar desse número, 306, porque dia após dia são números que são superados, recordes batendo novos recordes, e não são recordes que a gente comemora, que a gente noticia com alegria, ao contrário. E também outro fato com relação a esse número, 306, é que esse é um dado oficial, ou seja, números que fazem parte dos laboratórios da rede particular da nossa cidade e também dos testes feitos por meio do SUS, nos postinhos de saúde e lá no corpo de bombeiros. A gente sabe que existe um problema muito sério, não só aqui em Três Lagos, mas em todo o país, que é com relação à subnotificação. Então, são 306 casos oficiais. E também oficiais é o número de casos ativos, 459. Mas a gente sabe, a gente já falou disso em outras oportunidades, que é com relação à rápida transmissão das variantes da Covid. Então, 459 casos ativos, também um número oficial, mas a gente sabe, a gente já tem esse conhecimento do quanto o coronavírus e suas variantes são rapidamente transmitidas para outras pessoas. Então, a gente espera que esse número também se supere, que esse número aumente diariamente, infelizmente. Com relação aos casos de internação, Ana, eram oito pessoas internadas na UTI, outras quatro pessoas internadas na enfermaria e outros seis pacientes internados na UPA. Um total de 18 pacientes contaminados com o coronavírus hospitalizados, além de outros dez pacientes também internados. E esses são pacientes que possuem a suspeita da doença. A gente tem aí um total, um saldo de 2022, dos primeiros 24 dias do ano, de 2.601 casos confirmados da Covid, além dessas três mortes. E aí, um número que nos dá, em média, de 108 novos casos por dia, considerando aí todo esse total. Com esse cenário de uma nova explosão, uma, talvez, quarta, quinta onda da pandemia aqui em nossa cidade, a Prefeitura de Três Lagoas já estuda alguns meios de combater de forma mais severa a pandemia aqui em nossa cidade. Inclusive, chegam a estudar a viabilidade de anunciar novas medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. Sobre esse assunto, membros do Comitê do Enfrentamento da Covid vão se reunir ainda nesta semana, novidades devem surgir até o final dessa semana. E sobre esse assunto, eu conversei anteriormente com a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Helene Fúrio, e ela nos detalha como que vai ser os próximos capítulos dessa novela, que é a pandemia da Covid, agora nessa nova onda. Vamos acompanhar um trecho do que ela nos falou. Sim, nós estudamos, nós não descartamos nenhuma medida mais restritiva, nós ainda estamos avaliando todos os dados. Essa avaliação, ela é feita rotineiramente, nós estamos conversando, conversando também com o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, então isso ainda será conversado essa semana. Uma nova reunião entre os membros do Comitê vai ser realizada quando? Olha, provavelmente entre quarta e quinta-feira. Então, até o final dessa semana pode ser que nós tenhamos novidades quanto a isso? Sim, pode ser que sim. No início do mês, no início do ano, Ribas do Rio Pardo, a cidade vizinha aqui, adotou o toque de recolher. A senhora acha que neste momento poderia ser uma medida muito severa ou pode sim ser validada aqui? Olha, se for necessário, se a gente continuar com essa movimentação no período noturno, pode ser necessário. Então, nós não descartamos, né? Então, tudo que precisar ser feito para que a gente contenha esse avanço, nós iremos fazer. O que mais tem chamado a atenção com relação ao avanço? São as saídas no período noturno, são lanchonetes, são bares, ou é durante o dia no comércio, pessoas circulando ao ar livre sem uso de máscara, o que mais chama a atenção? Olha, é um relaxamento de maneira geral, né? Então, não tem como falar que é no comércio, não tem como falar que é à noite, não tem como falar que é apenas em casa, finais de semana, viagens em família, né? Nós hoje, nós percebemos um relaxamento de uma maneira geral por todos, não somente para aqueles que trabalham, mas sim por todos. Secretária, hoje, qual que é o apelo? É novamente apelar para que as pessoas fiquem em casas, que elas não se aglomerem, que elas se vacinem, qual que é o principal apelo ou são todos esses juntos? Na verdade, são todos esses apelos. Nós precisamos de uma vacinação mais efetiva, nós estamos aí, nós estamos fazendo campanhas em finais de semana, nós estamos durante todos os dias nas nossas unidades vacinando, primeira dose, segunda dose, terceira dose também, agora nós estamos vacinando nossas crianças, nós percebemos uma procura muito pequena pela vacinação em crianças, mas nós ainda temos doses aqui em nosso município, iremos receber mais doses também essa semana e é lógico que essa questão do distanciamento, desse cuidado, do uso da máscara, ele ainda continua sendo muito importante, então esse apelo, ele era o apelo de antes e ainda continua sendo o nosso apelo de hoje. Bom, então são essas as informações, Ana, a secretária afirmou que membros do comitê vão nessa semana se reunir, possivelmente alguma novidade vai surgir entre quinta e sexta-feira, a gente está sempre atento a essas novidades para trazer com exclusividade aqui para a nossa audiência, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, mas eu quero encerrar minha participação aqui, Ana, passando mais uma vez um recado que todo mundo está careca de saber, mas não custa reforçar porque não é um conselho, é um decreto municipal que nos obriga a utilizar a máscara, esse acessório que está aqui no meu rosto, eu estou falando contigo ao ar livre numa avenida de nossa cidade, mas estou usando o acessório porque o decreto municipal nos obriga a usar máscara tanto em estabelecimentos comerciais fechados quanto em ambientes abertos, então se você vai transitar, vai passear pela Lagoa Maior, pelo Balneário Municipal, está caminhando pela rua da cidade, é obrigatório, não é só recomendável, é obrigatório a utilização da máscara, é uma forma de você se proteger e proteger o outro também, viu? Ana, volto com você. Obrigada, Tati, pela sua participação, está aí, né, gente, Três Lagoas, então, registrando três óbitos pela Covid-19 neste ano, né, lamentável, gente, todo cuidado é pouco, já já a gente vai continuar falando sobre os reflexos, né, por conta do aumento dos casos de Covid, problema de superlotação da UPA, unidade de saúde, já já a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial, Alfredo Neto, bom dia pra você, Alfredo, infelizmente, notícias tristes também, mais mortes registradas, desta vez, acidente de trânsito na BR-262, que acabou matando um casal querido, conhecido aqui de Três Lagoas, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham, infelizmente, Ana, começamos, 2022, já com as primeiras mortes na rodovia BR-262, que sabemos que é trágica no nosso trecho aí entre Três Lagoas e Campo Grande. Na data de ontem, as vítimas, o pastor Jesus Maia, de 53 anos, que dirigia um veículo Gol de cor cinza, estava junto com a esposa, a senhora Glaucia Mara, indo para Campo Grande, quando acabaram colidindo frontalmente com o caminhão caçamba que atravessou a frente deles. O caminhão caçamba que era dirigido por um homem de 73 anos, identificado com o senhor José Pereira, estava vindo no sentido contrário e iria fazer o acesso para entrar numa usina de fabricação de massa asfáltica. O caminhão tinha que ir para o acostamento e esperar os carros passarem para depois atravessar, uma espécie de mini-rotatória. Só que o motorista não respeitou essa sinalização, entrou na contramão para poder pegar um atalho, cortar o caminho e acabou causando este acidente grave que terminou na morte do senhor Jesus Maia, de 53 anos, que estava dirigindo o veículo, ficou presas ferragens junto com a esposa, a senhora Glaucia Mara, que também acabou falecendo no local. Ela que tinha 45 anos, a senhora Glaucia Mara, de 45 anos, acabou morrendo. O corpo de bombeiros foi chamado até o local para tentar fazer o resgate das vítimas junto com o SAMU, mas ao chegar no local, os militares do grupamento de bombeiros de Ribas do Rio Parque constataram que tanto a senhora Glaucia Mara quanto o senhor Jesus já estavam sem vida e nada pôde fazer. A polícia rodoviária esteve no local e isolou a cena até a chegada da perícia e o motorista tinha fugido, Ana. Os policiais conseguiu encontrar ele escondido numa região de mata onde ele de longe observava o trabalho da polícia e ao ser questionado porque ele teria fugido, o mesmo disse que fugiu para não ser linchado, que estava com medo de alguns familiares das vítimas aparecerem no local e acabar agredindo-o. Mas os policiais questionaram se alguém teria feito algum tipo de ameaça contra ele. o homem disse que não, não teria recebido nenhum tipo de ameaça e ao ser questionado sobre a carteira nacional de avaliação, o mesmo disse que está vencida desde janeiro de 2021. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia civil de Quibas do Pado e irá responder o processo em liberdade após prestar depoimento. Ana, após esse acidente os corpos foram trazidos para Translagoas aonde estão sendo velados e amigos e familiares irão prestar a última homenagem a esse pastor que era bem conhecido, bem querido por muitos aqui em Translagoas, o Jesus Maia de 53 anos e a esposa dele a senhora Glaucemara de 45 anos. Agora não mudando de assunto, ontem a Força Tática aprendeu uma grande quantidade de entorpecentes com rapaz de 23 anos ali no Orestino para ser mais preciso no residencial Gilson Teixeira aproximadamente quase um quilo de maconha cocaína LSD dinheiro e balança de precisão com um rapaz que segundo ele contou para os policiais militares teria recebido esse entorpecente de um desconhecido que aproveitou que ele estava desempregado ofereceu essa vantagem para ele ganhar o dinheiro disse que ele poderia vender o entorpecente a cada dois entorpecentes que ele vendesse ele ganhava um para vender e assim fazer o lucro dele o rapaz que foi denunciado por vários moradores ali da região que não aceitavam esse tráfico de drogas foi abordado pelos policiais durante uma caminhada que ele fazia na revista pessoal os policiais encontraram no bolso dele algumas paradinhas e perguntou se ele era aquele do 301 ali no Gilson Teixeira que estaria vendendo entorpecente o mesmo acabou confirmando abriu o apartamento para os policiais militares aonde encontraram 700 gramas de maconha fracionados em porções que poderiam ser vendidos entre 20 e 50 reais 8 pinos de cocaína 8 porções de cocaína que poderiam ser vendidos entre 20 e 50 reais além de vários pinos vazios para poder fazer o armazenamento da droga para venda fracionada ainda um tablete de maconha separado outra grande porção de cocaína separado em uma sacola além de LSD o rapaz recebeu bosta de prisão foi levado para a DEPAC a delegacia de pronto atendimento comunitária onde foi autuado em flagrante e a droga apreendida agora a polícia civil vai tentar descobrir quem é esse fornecedor que ofereceu essa vantagem e recusável para o rapaz para vender um entorpecente e ganhar na base da comissão e daqui a pouco Ana eu volto com a cena inusitada carro roubado jogado contra portão do batalhão da polícia militar essa noite foi complicada essa madrugada parece que não terminou ainda Ana e também teve esfaqueamento tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação já já o Alfredo volta trazendo mais informações do setor policial movimentado o setor policial aí nas últimas 24 horas né gente e mais uma vez a gente lamenta muito viu a morte desse casal aí nesse acidente na BR-262 registrado ontem à tarde aqui em Três Lagoas casal muito querido conhecido aqui de Três Lagoas pastor né tinha tantos amigos aí nas redes sociais muitas pessoas lamentaram a morte desse casal desse pastor enfim a família é enlutada por conta desse acidente infelizmente que tirou a vida aí desse casal e a gente fala né a gente já não aguenta mais falar de tantos acidentes registrados na BR-262 o quanto já passou da hora desta rodovia ser duplicada algo ser feito para melhorar a trafegabilidade nessa rodovia quantas vidas quantas pessoas morreram já na BR-262 devido às péssimas condições é uma pista simples não é duplicada sempre tem acidente e agora com essas fábricas gente principalmente com a construção da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo tem aumentado ainda mais o tráfico de caminhões de veículos nesta rodovia e aí a gente pergunta para as nossas autoridades até quando até quando essa rodovia vai continuar matando pessoas claro que pode ter imprudência dos motoristas mas é uma rodovia que não oferece condições de tráfico gente é uma rodovia muito perigosa quantos acidentes já foram registrados nessa rodovia e a gente não vê é uma mobilização por parte das nossas autoridades para se cobrar realmente efetivamente para que essa rodovia ela seja duplicada gente que seja terceirizada passa para a iniciativa privada pelo melhor ter pedágios mas você tem uma rodovia com boas condições de trafegabilidade do que uma ter uma pista simples desse jeito em péssimas condições e colocando em risco a vida dos motoristas agora são seis horas e cinquenta e nove minutos seis e cinquenta e nove vamos ao vivo agora com o Isael Espíndolas vamos ver se a gente consegue um contato com o Isael agora agora sim Isael Espíndola vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo Isael Espíndola porque a gente estava falando que a terça-feira começou quente em Três Lagoas muito calor ontem fez um calorão danado e para essa terça-feira a previsão é de mais calor aqui para Três Lagoas para Mato Grosso do Sul bom dia para você Bom dia Ana Cristina bom dia Antônio Luiz bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta terça-feira eu que o diga minha amiga sobre a BR-262 viu é tenso você transitar por ela porque como você mesmo disse é uma via simples e o trânsito é extremamente perigoso e muitos carros caminhões circulam diariamente por esta rodovia viu Ana e como você mesmo disse Ana aquele trecho de água clara a Ribas do Rio Pardo complicou ainda mais viu por que que eu estou dizendo isso com o clima quente as pessoas aí acabam tendo mais atenção durante a rodovia ontem aqui em Três Lagoas Ana sensação térmica de 42 graus para essa terça-feira os termômetros irão cravar aí os 40 graus ou seja a sensação térmica será muito maior outro detalhe do tempo Ana que hoje às 5 horas e 20 minutos às 5 e 20 os termômetros já registravam 27 graus esse verão está sendo quente e será mais um dia típico né Ana esse aquecimento acaba provocando o aumento de nebulosidade e aí vem aquela pancada de chuva novamente lembra da BR-262 essa pancada de chuva pode atrapalhar a visibilidade aí dos motoristas então tem que redobrar aí a tensão para hoje tem previsão de pancadas de chuvas isoladas para Três Lagoas no período da tarde e também no período da noite ou seja será mais um dia típico de verão prepare-se a hidratação e o protetor solar porque hoje vai esquentar literalmente na casa dos 40 graus Ana tá certo Isael muito obrigada pela tua participação quente hein gente como tem feito calor em Três Lagoas hein sete horas e um minuto nós vamos no intervalinho gente já já a gente volta com mais informações do setor policial daqui a pouquinho a gente continua falando dos impactos né do avanço da covid e também dos sintomas gripais nas unidades de saúde daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a situação da UPA enfim temos muitas informações no RCN Notícias dessa terça-feira que só está começando RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD MAD Minas MAD Forro e Euca MAD Ligue 3524 1422 O Grupo MAD composto por três empresas é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas na MAD Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Euca MAD oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524 1422 Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava antes de mais nada vacina sem enrolação atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas não poderia faltar comida aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de 100 mil famílias a gente precisava de incentivo e ele veio um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos o emprego tinha que continuar uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia você já sabe vacina comida incentivo emprego e o mais importante união de esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul você pediu liquidação? pedidos realizados todemos comprem 10 vezes sem juros dos cartões sem parcela mínima piso 62 por 62 extra tipo A33,90 kit porta pronta MGM 449,90 em PMA apresante Quartisolit Tec Plus 1,69,90 kit em CEPA avante pronto para instalar R$ 899,90 compre também pelo site pedidos realizados todimo todimo construído o ano todo ao seu lado construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente 7 horas e 5 minutos agora 7, 5 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia aqui no RCN Notícias fique à vontade para interagir com a gente você tem aí o Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC tem o nosso WhatsApp que é o 999840163 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC e você pode ficar à vontade para comentar sobre os assuntos que estamos abordando no jornal de hoje fique à vontade também para mandar o seu bom dia já já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial daqui a pouquinho temos o Israel Espíndola direto das ruas da cidade trazendo mais informações para a gente inclusive sobre vagas de emprego daqui a pouquinho nós vamos falar de indústria viu gente vamos falar sobre o setor econômico em Três Lagoas tem informações importantes aqui para Três Lagoas na área econômica já já a gente vai trazer todos os detalhes porque agora nós vamos ao vivo para a capital vamos agora com a participação da Ingrid Rocha Ingrid chega agora com informações para a gente a respeito de vacinação na capital Ingrid bom dia para você Bom dia Ana bom dia também para toda a sua audiência pois é Ana Mato Grosso do Sul deve receber aí 26.500 doses da vacina pediátrica da Pfizer o Ministério da Saúde ainda não divulgou a data que esse lote deve chegar aqui no estado mas que esse então será o terceiro lote enviado para Mato Grosso do Sul os dois outros lotes que chegaram aqui no estado tinham 18.300 doses cada segundo a Secretaria Estadual de Saúde o Ministério da Saúde essas doses são destinadas a crianças de 5 a 11 anos e ainda falando sobre essa questão da Covid-19 aqui em Campo Grande nós teremos ampliação de serviço de teleatendimento para as pessoas com sintomas respiratórios segundo a Prefeitura houve uma procura em janeiro agora aqui em Campo Grande mais de 9 mil atendimentos até o momento aqui na capital e por isso então eles resolveram ampliar esse serviço aqui em Campo Grande então agora teremos mais profissionais da saúde atuando atualmente são 8 profissionais e agora serão a partir de hoje serão 16 profissionais atuando nesse teleatendimento como que ele funciona a pessoa está com algum sintoma alguma dúvida sobre Covid-19 H3N2 ela liga para esse número que é disponibilizado atuando pela Prefeitura e lá ela recebe primeiro informações de como que funciona esse serviço e em seguida ela é atendida por um profissional que recolhe todas as informações dela faz um cadastro e passa para uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde que então vão fazer o encaminhamento vão dizer se tem necessidade de procurar uma unidade de saúde o que a pessoa tem que fazer logo em seguida segundo a Prefeitura então até o momento mais de 9 mil atendimentos e a expectativa é que nas próximas semanas esse número dobre devido a essa situação que a gente tem na pandemia de Covid-19 e também essa onda de H3N2 aqui no estado e também em outras cidades outros estados brasileiros Ana tá certo Ingrid muito obrigada pela tua participação viu agora são 7 horas e 9 minutos 7 e 9 gente a gente vamos ao vivo com o Israel o Israel já está lá vamos então ao vivo com o Israel porque daqui a pouco nós vamos com o Alfredo Neto viu gente já já o Alfredo chega com mais informações do setor policial o Israel tem informações pra gente agora a respeito do concurso público viu gente agora no próximo final de semana tem as provas para o concurso da Prefeitura de Três Lagoas Israel Espíndola como que está esse processo pra quem fez a sua inscrição o que é necessário a partir de agora bom dia pra você muito bom dia Ana novamente bom dia a todos pois é Ana como você mesmo disse no domingo teremos provas aí para cargos na Prefeitura de Três Lagoas e as pessoas que já fizeram as suas inscrições devem estar atentas aí na comprovação aí de autenticação dos documentos tem até amanhã a quarta-feira o serviço de autenticação de documentos para os candidatos que irão prestar o concurso público essa autenticação de documento é gratuita referente aos títulos que pode contar pontos a mais na hora de quem for aprovado e caso haja empate então você que vai prestar o concurso e tem títulos que queira apresentar você tem então até a quarta-feira para autenticar aí esses documentos bom para que o documento seja validado o candidato deverá apresentar a via original cópias e documentos dos títulos e informar a comissão de fiscalização acompanhamento do concurso público você pode fazer isso em um cartório ou então na escola municipal Ramstebit que está localizado na avenida Filinto Miller 3215 no Jardim Morumbi a entrada é pela lateral bom por lá você pode procurar lá o pessoal para fazer aí essa autenticação dos seus títulos das 17h até as 20h então das 17h às 20h você pode procurar lá o pessoal na escola municipal Ramstebit que eles irão te atender e é importante se você tem título claro para valer ponto no final da prova domingo então concurso público para cargos na prefeitura municipal de Três Lagoas Ana daqui a pouco eu volto mas aí já volto direto da casa do trabalhador porque hoje também temos várias oportunidades de emprego inclusive uma grande empresa de celulose aqui de Três Lagoas está com mais de 100 vagas em abertos é daqui a pouco volto com você muito obrigado Isael pois é e já já a gente fala também um pouco mais sobre o cenário econômico de Três Lagoas porque tem indústrias gente que quer investir 8 milhões de reais aqui em Três Lagoas para instalar uma fábrica já já a gente vai falar sobre esta e outras fábricas que devem se instalar em Três Lagoas a partir deste ano tem novidades importantes daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes porque agora nós voltamos a falar a respeito da UPA viu gente agora em a pouco a gente trouxe informações a respeito de três mortes as primeiras mortes ocasionadas pela Covid-19 aqui em Três Lagoas infelizmente 2022 começando com muitos casos positivos de Covid e também três óbitos pelo novo coronavírus por conta disso gente devido a quantidade de casos de Covid e também de pessoas com sintomas gripais a UPA aqui de Três Lagoas a unidade de pronto atendimento ela está super lotada isso tem feito com que os pacientes fiquem horas aguardando por um atendimento desde o início deste mês a unidade de pronto atendimento de Três Lagoas a UPA 24 horas vem registrando aumento no número de pacientes com sintomas gripais e de Covid isso tem feito com que pacientes fiquem um tempo maior na fila até serem atendidos em razão do aumento do número de pessoas com sintomas gripais e também com sintomas da Covid-19 a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o posto de saúde do Parque São Carlos como suporte para a UPA 24 horas o número de pacientes que tem procurado a UPA é muito grande nos últimos dias em média mais de 300 pessoas são atendidas aqui no local segundo a diretora de saúde Juliana Orce as unidades básicas de saúde tem um limite de pacientes para serem atendidos o que faz com que muitos moradores procurem a UPA que tem demanda livre de atendimento sobrecarregando a unidade os postos de saúde eles tem uma porcentagem de atendimento de atendimentos imediatos e atendimentos agendados então quando chegar ao limite desse atendimento dentro da unidade por dia por profissional médico os pacientes que chegam nas unidades de saúde nas unidades básicas de saúde eles são direcionados para o atendimento dentro da UPA como a gente está tendo o maior número de casos leves e as pessoas procuram geralmente os postos de saúde ou a UPA para pegar o atestado que a gente tem a síndrome gripal e que tem que fazer esse afastamento se atingir o número de quantidade de atendimentos daquele dia naquela unidade básica de saúde ele é direcionado para a UPA ele não vai deixar de ser atendido na UPA ele vai ser atendido como caso leve vai lá pegar o seu atestado passar com atendimento por mais que demore um pouco o atendimento mas ele vai ser atendido porque são muitos casos leves que está acontecendo ele vai ser atendido vai pegar o seu atestado e reagendar o seu exame no posto de saúde desde o último sábado o postinho de saúde do parque São Carlos passou a funcionar como suporte a UPA até as 17 horas o local também tem recebido um número grande de pacientes segundo a secretária de saúde devido ao número de servidores da saúde que se afastaram por sintomas gripais não tem sido possível ampliar esse atendimento estendido da UPA para outros postos de saúde a falta de profissionais também tem contribuído para que o atendimento seja um pouco mais demorado pois é gente e a secretária de saúde a Elaine Furo ela gravou um vídeo ontem um comunicado para explicar justamente sobre isso para falar sobre essa situação e para dizer o que a prefeitura a secretaria de saúde tem feito diante deste quadro diante de tantos casos de covid e também de sintomas gripais Olá boa tarde a todos Elaine aqui passando para falar um pouquinho para vocês sobre algumas situações aqui do nosso município hoje segunda-feira 24 de janeiro de 2022 primeiramente gostaria de estar passando para todos que das sete pessoas que nós temos internadas na UTI covid do hospital nossa senhora auxiliadora quatro pacientes quatro pacientes não são daqui do nosso município e os três pacientes que são do nosso município um não tomou nenhuma dose da vacina contra covid e dois não completaram o esquema vacinal então a gente volta a fazer um apelo a todos vocês que não tomaram que não completaram o esquema vacinal que procurem por uma unidade de saúde para tomar então seja a sua primeira segunda ou terceira dose é muito importante nosso município já há um bom tempo não registrava óbito e hoje nós registramos o terceiro óbito por covid no ano de dois mil e vinte e dois aqui no nosso município gostaria também de estar falando a todos que a gente continua com uma sobrecarga na nossa rede de atenção primária assim também como a nossa UPA o fluxo de atendimento o fluxo de pacientes procurando por atendimento continua sendo muito alto e nós estamos com um número muito grande de servidores afastados hoje mesmo nós tivemos algumas baixas na UPA nós ficamos com poucos médicos no período da tarde atendendo o que ocasionou uma lentidão maior só que eu gostaria de estar falando a todos que nós atendemos por classificação de risco então aquelas pessoas que necessitam de um atendimento mais rápido elas são atendidas primeiro e aquelas pessoas que estão na UPA por conta desses sintomas que são mais leves ou então que precisam de um atestado que elas serão atendidas sim mas elas serão atendidas em um espaço de tempo maior então para que todos tenham paciência nós estamos à procura de médicos nós estamos também pagando hora extras plantões extras também para que a gente consiga atender a todos mas é uma situação que não é uma situação específica daqui do nosso município é uma situação que está acontecendo em todo o estado então a gente pede para que a gente consiga brecar esse alto fluxo para que a gente consiga brecar esse grande número de pessoas contaminadas a gente pede para que as pessoas principalmente continuem fazendo uso de máscara mantendo o distanciamento social mas também para que essas pessoas se vacinem é muito importante é o alerta que a gente deixa hoje aqui para todos vocês É gente está aí então o comunicado da secretária de saúde a Elaine Fúrio falando sobre essa situação da covid três mortes registradas pelo novo coronavírus neste começo do ano em Três Lagoas as unidades de saúde tendo uma demanda muito grande por conta dos casos de covid e também de gripe e a secretaria de saúde tem buscado alternativas para tentar resolver essa situação mas é claro o que a secretária disse gente vai de cada um agora as pessoas precisam fazer a sua parte manter os cuidados para evitar a disseminação do vírus infelizmente são muitos casos registrados aqui em Três Lagoas e medidas restritivas inclusive podem ser adotadas aqui na cidade por conta do avanço da covid viu nesta semana o comitê de enfrentamento a covid-19 vai se reunir para discutir a situação da pandemia inicialmente a prefeitura descartava a possibilidade de adotar medidas restritivas mas diante do avanço dos casos de covid essas medidas podem voltar a ser implantadas aqui em Três Lagoas assim gente como já está acontecendo em alguns municípios aqui do estado viu as prefeituras as prefeituras de Angélica para vocês terem uma ideia de Chapadão do Sul já emitirão decretos obrigando os servidores a se vacinarem contra a covid-19 Sonora e Santa Rita do Pardo também retomaram as restrições contra a nova onda da pandemia em Angélica para vocês terem uma ideia os funcionários públicos devem apresentar declaração ou cartão de vacinação com o ciclo completo incluindo as doses de reforço quem se recusar pode ser afastado das funções e responder a procedimento administrativo conforme o estatuto do servidor todo o funcionalismo tem 15 dias para apresentar a comprovação de vacinação já em Chapadão do Sul a Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável por identificar os servidores que não comprovaram que se vacinaram ficando passíveis também de processo disciplinar já em Santa Rita do Pardo estabelecimentos do ramo de alimentação devem abrir com apenas 50% da capacidade limitando as mesas ao uso de 4 pessoas e as distâncias a pelo menos 2 metros com os decretos gente de Sonora e agora de Santa Rita do Pardo o estado já soma 17 cidades tentando evitar um colapso na saúde então 17 cidades aqui do Mato Grosso do Sul já publicaram medidas restritivas inclusive alguns municípios as prefeituras estão obrigando os servidores a se vacinarem apresentar o comprovante de vacinação se não serão penalizados é uma medida é uma maneira que esses municípios estão encontrando para evitar a disseminação do vírus porque entende que a vacinação é o correto para isso para evitar um colapso na saúde e medidas restritivas também ao comércio sendo adotadas inclusive com limite de pessoas em estabelecimentos será que em Três Lagos diante desse avanço da Covid essas medidas restritivas também serão adotadas pois é vamos continuar acompanhando então a evolução da pandemia a gente se cuida viu porque infelizmente os casos de Covid estão aí 7h22 nós vamos no intervalinho já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial e daqui a pouquinho a gente fala também sobre o cenário econômico de Três Lagos sobre a instalação de indústrias e vamos falar de vagas de emprego também aqui para a cidade RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD MAD Minas MAD Forro e Eucamad Ligue 3524 1422 O Grupo MAD composto por três empresas é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas Na MAD Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524 1422 Desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma do grossense mais precisava Antes de mais nada vacina Sem enrolação atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas Não poderia faltar comida Aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de 100 mil famílias A gente precisava de incentivo e ele veio Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos O emprego tinha que continuar Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia Você já sabe Vacina Comida Incentivo Emprego E o mais importante União de Esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A Gigante do Celular Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você ETC Agora Quer ganhar um churrasco completo Aí na obra Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrascão Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKN Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de completagem Com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco na Hora Churrasco na Hora Churrascão da Cultura RCN Notícias Agora são 7 horas e 26 minutos 7h26 de volta com o RCN Notícias Vamos lá com o Alfredo Neto O Alfredo chega aí com as primeiras mais informações Do setor policial Agora são 7 horas e 26 minutos 7h26 Vamos lá, o Alfredo Neto já está por aí Alfredo Neto Chega com as informações da polícia Mais informações para a gente aí do setor policial Agora são 7 horas e 26 minutos 7h26 Já já o Alfredo Neto Então, daqui a pouquinho o Alfredo Neto Chega com mais informações para a gente Do setor policial Vamos ao vivo então para a Casa do Trabalhador Também não 7 horas Eita, meu Deus do céu Cadê os meninos? 7 horas e 27 minutos agora 7h27 Já já então o Alfredo com mais informações da polícia Daqui a pouquinho o Israel Espíndola com mais informações Direto da Casa do Trabalhador A gente vai falando então, gente, agora sobre a UFN3, né? Porque amanhã, gente, quarta-feira O governador Reinaldo Zambuji O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verrucque E o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel Cumprem agenda no Rio de Janeiro Onde vão se reunir com a direção da Petrobras Em busca de um posicionamento Sobre o futuro da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados A UFN3 da Petrobras aqui em Três Lagoas A informação, ela foi divulgada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico O Jaime Verrucque Durante reunião ontem na capital, viu, gente? O secretário disse, né? Que está indo para o Rio de Janeiro, então, nesta quarta-feira Onde eles terão uma audiência com a Petrobras Para solicitar um posicionamento da estatal Em relação ao andamento da venda da UFN3 O secretário disse que quer saber Quem está interessado nesta fábrica Qual o interesse E como está o cronograma, né? Desse processo de venda da UFN3 O secretário destacou que a UFN3 É um projeto estratégico Não só para Mato Grosso do Sul Mas para o Brasil Já que o país tem uma carência muito grande De fertilizantes Tendo que importar o produto Então, o governo quer que a Petrobras Se esforce para avançar Com esse processo de desinvestimento da fábrica No final do ano passado A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Ela disse que além da Cron Group Que é uma empresa russa Mais dois grandes grupos Estavam interessados na compra da UFN3 Os nomes, no entanto Não foram divulgados pela ministra Atualmente, em média Cerca de 85% dos fertilizantes usados no Brasil São importados E a meta do governo federal É reduzir a importação em torno de 60% Com o plano que o governo federal Prevê lançar no começo deste ano A Petrobras Ela colocou a UFN3 à venda Em setembro de 2017 Alegando que não tinha mais interesse Em seguir no segmento de fertilizantes A empresa russa Ela manifestou interesse na compra da fábrica Mas depois acabou desistindo da compra Diante do empecilho Para o fornecimento do gás natural Que viria da Bolívia A obra da UFN3 Ela foi paralisada em dezembro de 2014 Após a Petrobras romper o contrato Com o consórcio UFN3 Que foi responsável pela construção da fábrica Que na época já havia consumido Mais de 3 bilhões de reais Então, amanhã, quarta-feira Governador Rinaldo Zambuja O secretário Eduardo Riedel E o secretário de Desenvolvimento Econômico Jaime Verruck Participam de reunião no Rio de Janeiro Com os diretores da Petrobras Para cobrar um posicionamento da estatal Sobre a venda da fábrica de Três Lagos Que processo se encontra? E aí, tem algum grupo interessado? O que a Petrobras pretende fazer Com esse passivo aqui de Três Lagos? Um passivo tão importante Para resolver a dependência do Brasil Por fertilizantes? Hoje o Brasil importa, gente A maioria dos fertilizantes usados aqui no Brasil Vem de fora E com essa fábrica O Brasil poderia reduzir Essa dependência de insumos Agora são 7 horas e 30 minutos 7h30, o Israel já está por aí? Não, né? O Alfredo também não, né? O Alfredo? Então agora 7 horas e 30 minutos A gente segue falando sobre economia, gente Porque o cenário econômico em Três Lagos Para o ano de 2022 É promissor de acordo com a estimativa Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, viu gente? Inclusive, já tem perspectiva da instalação De mais indústrias aqui em Três Lagos Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico 2022 começa com projetos de ampliação de indústrias E instalação de novas fábricas no município 2022, nós já iniciamos aí Com dois projetos que foram aprovados na Câmara No final do ano passado Os empresários estão já trabalhando Com as suas licenças para iniciar as obras Além dessas duas Nós temos aí, inclusive uma que hoje é a Ancor Que começou a fazer um recrutamento De novos colaboradores Que terminou no final do ano passado A expansão da tua fábrica aqui em Três Lagos E nós temos também a IFC Cobrecom Que ela também entrou com a documentação Para ampliar a tua fábrica Então, aqui em Três Lagos Nós podemos falar o seguinte Apesar de todos os problemas Que nós enfrentamos com a pandemia No que diz respeito ao setor industrial em Três Lagos O município não parou Nós temos essas duas aprovadas Duas em expansão Eu terei essa semana em reunião Com mais dois empresários Que eu estou com os projetos deles Aqui na Secretaria Para serem aprovados também E uma área muito grande Principalmente de uma fábrica Que ela pretende construir Equipamento de proteção individual Aqui no nosso município As indústrias que vão expandir em Três Lagos Vão gerar mais de 300 empregos Nós acreditamos que com essa expansão Principalmente a Ancor Que é uma maior E a outra que vai iniciar A sua obra de expansão Nós acreditamos que deveria ser algo Em torno de 300, 350 novas vagas de emprego Aqui para o município Segundo o secretário Dois projetos de instalação de novas indústrias Já foram apresentados ao Legislativo Que autorizou a doação de áreas Para a instalação das fábricas Os dois já foram aprovados Na Câmara no final do ano passado Deverá É lógico que eles têm um prazo De 24 a 36 meses Para entrar em operação Porque vão iniciar A construção das fábricas aqui em Três Lagos E nós acreditamos que ao término Dessas obras E eles entrando em operação Serão aí mais no mínimo Mais 200 novas vagas de emprego Então estamos bem encaminhados Além desses dois novos projetos Que nós estamos em fase de análise Aqui na Secretaria Para ser encaminhado Tão logo o Legislativo Retorno às suas atividades Quais são esses dois? Nós temos uma Que é de equipamento De proteção individual Inclusive essa semana O projeto dele já foi Todo apresentado aqui na Secretaria Essa semana eu tenho uma reunião Amanhã com o diretor deles Aqui para a América Latina E ele estará aqui em Três Lagos Segundo o secretário De Desenvolvimento Econômico Os empresários pretendem investir Cerca de 8 milhões de reais Na instalação desta indústria No município O investimento é algo Em torno de 8 milhões Empregos Nós acreditamos que Pelo que ele mandou para nós Empregos diretos 200 vagas Mas e a Lortem? Temos que contar com os indiretos Também aquelas vagas Que vão surgindo Simplesmente durante a obra Nós acreditamos aí Que deva movimentar Do início ao final Dessa obra Que vai ser uma das maiores Aqui dessa empresa Nós acreditamos algo Em torno de umas 500 vagas de emprego Do início ao final De onde que essa empresa Essa empresa Ela tem uma matriz Em Lins Aqui no interior de São Paulo Lá eles tem uma área De praticamente Quase que Mais de 100 mil metros quadrados A área que eles tem lá Eles tem lá Mais de 1.500 funcionários E se interessaram Por nosso município Desde 2019 Estamos trabalhando E agora eles concretizaram Com a apresentação Desses projetos Além desta indústria No setor de equipamentos A secretaria analisa Projeto para a instalação De outra indústria A segunda É uma outra Que eu só não falo O nome dela Até porque Os próprios empresários Solistaram para não falar Mas eu posso adiantar Que é uma também De renome nacional Que ela trabalha Principalmente na parte De fechaduras Maçanetas E ela tem um grande interesse De se instalar Aqui no nosso município O secretário Ressalta Que a pandemia Atrapalhou Na instalação De indústrias Por isso Alerta Para a importância Da vacinação E dos cuidados De biossegurança Para que a instalação Dessas indústrias Não sejam prejudicadas Pois a pandemia Prejudica E muito a economia Porque se imagina Uma indústria Com 400 colaboradores Duas pessoas contaminadas Ali vai prejudicar Todo mundo E o que aconteceu Graças a Deus Aqui no Lagoas Não foi tão grande Sim A contaminação Com os funcionários Das indústrias Mas tivemos locais Que infelizmente Foi dessa forma O secretário Falou também Sobre a indústria De papel Anin Que já era Para ter se instalado Em Três Lagoas Mas que até hoje Não saiu do papel O que acontece É que quando iniciou Esse problema Com essa pandemia Eles estão aguardando Um estudo Um levantamento Que foi feito Ainda pelo Imaçu E eles não receberam Uma resposta ainda Nós estivemos conversando Com o empresário Também no final Do ano passado Junto com o prefeito E eles ficaram De encaminhar A documentação Para a secretaria Que deve estar recebendo Até no dia 15 De fevereiro Onde o prefeito Também já se colocou À disposição Para ir Até o governador Do estado E conversar lá Com o pessoal Do Imaçu Para verificar Se nós podemos Solucionar esse problema É uma obra Mais complexa Levando em consideração Que eles necessitam De captação De água E a localização Onde eles ficam Teram praticamente Algumas anuências Que nós já conseguimos Através do município Aqui com Marinha Com o CTG Com o pessoal Da Sanissu Da Elec Com todos Então nós acreditamos Que com a apresentação Dessa documentação Essas pendências Que eles têm Junto ao Imaçu O prefeito A população E principalmente O poder executivo Aqui em Três Lagos Nós vamos poder Dar um apoio Muito grande Para eles Junto ao governo Do estado É gente Está aí então Notícias importantes A gente fica torcendo Para que realmente Essas indústrias Se instalem Em Três Lagos É isso que a gente precisa A economia precisa Ser retomada Tomara que essa pandemia Essa nova onda De Covid Não venha atrapalhar Nos investimentos Que estão previstos Para Três Lagos Hoje então O secretário tem Essa reunião Com esses empresários Eles que pretendem Instalar aqui em Três Lagos Uma fábrica De equipamentos E pretendem investir 8 milhões de reais A gente fica na torcida Não só para esta Mas para que as outras Indústrias também Possam se instalar Aqui no município Agora são 7 horas E 37 minutos E por falar em indústria Gente, vocês sabem Que a Suzano Ela também Ela quer Na verdade Ter o seu ramal próprio Aqui em Três Lagoas Uma ferrovia própria Assim como a própria Eldorado também A NT já havia Autorizado a Eldorado Instalar o seu ramal Ferroviário Entre Três Lagoas E Aparecido do Taboado E agora chegou a vez Da Suzano Porque a NT Autorizou a Suzano A construir 255 quilômetros De ferrovia Em Mato Grosso do Sul A Agência Nacional De Transportes Terrestres Autorizou a Suzano Celulose A assinar um contrato Para construir 231 quilômetros De ferrovia Ligando Ribas Do Rio Pardo A Inocência Além da criação De um ramal Ferroviário De 24 quilômetros Aqui em Três Lagoas A decisão foi tomada Em reunião Da diretoria Na última quinta-feira E vai permitir Um investimento De mais de Um bilhão de reais Com o direito Da empresa De celulose Explorar esse serviço Por 99 anos De acordo com o pedido O trecho Entre Ribas Do Rio Pardo E Inocência Será conectado Com a linha férrea Da Rumo Que foi criada Inicialmente Com o objetivo De transportar A carga De Mato Grosso do Sul Até o Porto de Santos E conforme o processo Aprovado Para interligar O novo trecho De ferrovia A malha Da Rumo A Suzano Vai construir Um pátio De espera De despacho Com um comprimento Útil De 1.800 metros Podendo absorver Composições De até 80 vagões Típicos De celulose Já em Ribas Do Rio Pardo Lá no projeto Cerrado Considera-se utilizar Uma perna Ferroviária Que vai acessar Diretamente O amarzen Da estocagem Os 231 quilômetros Serão construídos Em bitola larga Com investimento Estimado Em mais de 1,6 bilhão De reais Já a autorização Para construir O ramal Ferroviário Dedicado A 24 quilômetros No município De Três Lagoas Vai para Interligar O arco Do contorno Da Rumo Malho Oeste E as duas unidades De produção De celulose Serão investidos Mais de 170 milhões De reais Viu gente Já o ramal Propriamente Dito Com o traçado Paralelo A BR-158 Até chegar na região Das unidades Industriais Dotada de uma Pera De um carregamento No armazém De expedição Da fábrica Terá ainda Um pátio adicional Então na verdade São alguns projetos Que a Suzano Apresentou A Agência Nacional De Transportes Terrestres A NTT Autorizou Viu gente A Suzano Construir Esse ramal Ferroviário Aqui em Mato Grosso Do Sul Então esse transporte Que a gente tem visto Hoje Que é feito Pela ferrovia Esse transporte Será Pela rodovia Esse transporte Será feito Pela ferrovia Então a Suzano Ela conseguiu agora A autorização Na semana passada E a Eldorado Já havia conseguido Essa autorização No mês passado Então são as duas Indústrias de celulose Que vão ter O seu ramal próprio A sua ferrovia própria Para operar Aqui em Mato Grosso Do Sul 7 horas e 40 minutos Falando em oportunidade Vamos ao vivo Agora com Israel Espíndola Vamos para a casa Do trabalhador Porque por falar Em empresa de celulose Israel Espíndola A gente tem uma empresa De celulose Oferecendo aí Várias vagas De emprego Aqui para Três Lagos E para a região Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia a todos Pois é As oportunidades De emprego Para esta semana Estão aí bombando Ontem Nós acompanhamos A seleção De 120 candidatos Para a indústria Anchor Que vai se instalar Aqui em Três Lagos E hoje Nessa terça-feira São mais de 200 Vagas de oportunidades De emprego Então se você Está buscando aí Recolocar no mercado De trabalho Preste bem atenção Uma grande empresa Do ramo de celulose Está aí com 100 oportunidades Em aberto E busca profissionais Interessados em fazer parte Do time de colaboradores Nas tais áreas Finanças Finanças Jurídico RH TI Transportadora Com destaque Todos eles Na área florestal Para essas 100 vagas Os candidatos Devem procurar A casa do trabalhador Aqui de Três Lagos Também há escritórios Em Água Clara Ribas do Rio Pardo E também No interior De São Paulo Então essa grande empresa No ramo de celulose Está com 100 vagas Em aberto Nesta terça-feira Além Dessa empresa De celulose Também nós temos 120 vagas De outras profissões Como ajudante De carvoaria 20 vagas Ajudante de obras 15 vagas Armador de ferragem Na construção civil Uma vaga Auxiliar de amoxerifado Duas vagas Auxiliar de mecânico Diesel 10 vagas Carpinteiro 5 Eletricista 4 vagas Lavador de veículos 3 vagas Mecânico para automóveis 10 vagas E outras vagas Também Que estão disponíveis No aplicativo MS Contrata Mais A gente sempre lembra Que é através Desse aplicativo Que as pessoas Devem fazer O agendamento Aqui na casa Do trabalhador Para ser atendido E claro Que você aí Tem que trazer Os seus documentos Pessoais RG O CPF Principalmente A carteira de trabalho Que vai comprovar Aí a sua Experiência Ana 220 vagas Oportunidade De emprego Para esta terça-feira Aqui em Três Lagoas Volto com você Muito obrigada Israel Pois é Que notícia bacana É importante A gente poder falar De emprego Divulgar notícias Positivas E essa é uma notícia Positiva Principalmente Para quem está Desempregado Ou para quem está Em busca de emprego Quer outra oportunidade Quer mudar de área De ramo Está aí Várias oportunidades Para esta Terça-feira Na casa do trabalhador E também Por meio desta empresa De celulose Ofertando 100 vagas De trabalho Agora são 7 horas e 44 minutos 7 horas e 44 minutos Vamos agora De mais informações Do setor policial A gente volta ao vivo Agora com o Alfredo Neto Às 7 horas e 44 minutos Alfredo Neto É com você Você tem mais informações Do setor policial Quais são as informações Agora? Olá Ana Vamos começar Pelo finalzinho da noite Por volta das 23h40 Um fato Que chamou a atenção Da polícia militar Que causou estranheza Por volta das 23h40 Um homem de 42 anos Invadiu uma sorveteria Totalmente despedido Sem roupa nenhuma E armado com duas facas Ameaçando os funcionários A sorveteria já havia Fechado o atendimento E os funcionários Estavam fazendo a faxina Para poder ir embora Quando foram surpreendidos Por esse homem De 42 anos Que armado com as duas facas Diziam que Estavam atrás dele Para matá-lo Totalmente transtornado Por conta do consumo De entorpecentes E também de álcool Esse homem de 42 anos Passou a tentar Agredir os funcionários Que se trancaram Em um escritório Um dos funcionários Conseguiu apertar O botão de pânico Do alarme E uma empresa de segurança Que presta serviço De monitoramento Foi até o local O homem de 42 anos Que é um autor de rádio Acabou Entrando em luta corporal Com o segurança E acabou Agredindo o segurança E fugindo com O carro Da empresa de segurança Por ruas No centro Na contramão O farol apagado Em alta velocidade Após a polícia militar Ser informada Desse fato O homem foi até Ao segundo batalhão De polícia militar E em alta velocidade Jogou o carro Contra o portão Ali do batalhão A qual assustou Os policiais Que estavam Trabalhando no Copom E foi necessário Pedir apoio Das viaturas Que estavam na rua Em atendimento Por conta Do surto Que o homem estava E começou a reagir A prisão O SAMU Foi chamado Assim que os policiais Conseguiram Render Esse radialista De 42 anos A qual precisou Ser sedado Levado Para a UPA Onde passou Por exames médicos E também Por sedação Para cortar O efeito Do entorpecente E posteriormente Levado para a DEPAC Delegacia de Planto Atendimento Comunitário Onde foi autuado Por dano A patrimônio público Também privado Por roubo Por conta De ter tomado O veículo Da empresa De segurança Desobediência E também Por ameaça A prisão Em flagrante Foi decretada E agora Esse radialista De 42 anos Vai aguardar Pela audiência De custódia Para ver O que a justiça Vai decidir E um pouco Mais a frente Ana Já por volta Das 1h40 2h da manhã Um esfaqueamento No bairro Vila Piloto Chamou atenção E precisou Do apoio Da polícia militar E também Do corpo De bombeiros Por lá Um homem Que estava Residindo Na residência De favor Ali de um senhor Na rua 2 Acabou esfaqueado Após três homens Invadir a residência E acusá-lo De fazer furtos Na região E de dever De dever Um valor A traficantes Ele que é usuário De entorpecentes É viciado Fica nas ruas Estaria sendo acusado Desses crimes Acabou sendo agredido E por um desses homens Esfaqueado A vítima Recebeu uma facada No pescoço Uma no tórax Uma no antebraço E também outra Nas costas O corpo de bombeiros Resgatou o homem De 36 anos Para o hospital Auxiliadora Em estado grave Ele estava consciente Estava conversando Mas devido Ao grande sangramento Por conta De uma artéria Do braço Que teria sido cortado Então o caso Foi considerado Extremamente grave Por conta Da grande perda De sangue Que estava tendo No momento Agora a polícia Civil irá investigar O caso E tentar descobrir Quem são os autores E a motivação Se foi essa mesmo Se o homem teria Essa dívida Com o crime E teria que pagar Com a vida Ou se é Por conta De rixa De crimes praticados Agora Ana Depois desse caso A polícia militar Prendeu um homem De 65 anos Que estava Se masturbando Ali na praça Do Alvorada A polícia militar Foi chamada Para comparecer No local Onde algumas famílias Que perambulam Pelas ruas da cidade Estavam dormindo ali Enquanto O homem Aproveitou Que algumas Crianças Que estavam Acompanhadas Os pais Estavam acordados Arrancou O órgão genital Para fora E começou A se masturbar A polícia militar Foi chamada O homem Acabou agredido Antes da chegada Da guarnição E foi levado Para a delegacia De pronto atendimento Comunitário Aonde foi Autuado Por importunação Sexual Homem Esse que já tem Passagem Na polícia Por estupro De vulnerável Crime cometido Há mais de 10 anos Atrás Agora a gente espera Que esse Cumpra a pena E deixe um pouco As pessoas Em paz Dessas Mazelas Sexuais Desses malucos Que deixam As pessoas Em pânico Ana Essas foram as ocorrências Mais graves Tivemos Tivemos Algumas Com furtos Pequenos Tráfico De drogas Suspeita De tentativa De assalto Mas As mais graves Foram essas Que trouxemos Aqui no RCN Notícias A você Antônio Luiz E a todos Uma ótima manhã Uma ótima semana Muito obrigada Alfredo Pela tua participação Agora são 7 horas e 49 minutos Pois é Pois é gente A respeito Dessa ocorrência Que o Alfredo Falou aí Né Desse homem Que surtou Ontem à noite Só quero deixar Uma coisa Claro No ar Para que as pessoas Tenham um pouquinho Mais de empatia Gente Com as pessoas É preciso Se colocar No lugar Do outro Principalmente Quando se trata De dependentes Químicos Eu tenho visto Vários comentários Nas redes sociais As pessoas comentando Falando Sobre esse caso Se coloque No lugar Da família Se coloque No lugar Da pessoa E se fosse A tua família Se fosse O teu filho Ninguém Ninguém Está livre Disso Infelizmente As drogas Gente Elas Têm causado A destruição De muitas Famílias Independente Da classe Social Independente De quem Seja a pessoa Se você gosta Ou não Gosta Da pessoa Tenha empatia Se coloque Onde você Pode ter Um filho Pode ter Um parente Teu Independente Se você gosta Ou não gosta Da pessoa Não faça Esse tipo De julgamento Evite espalhar Ainda mais Esse tipo De vídeos Pelas redes sociais Se você não Vai estar Contribuindo Com nada São pessoas Que precisam De ajuda A gente Diariamente A gente tem Falado aqui De ocorrências De viciados De drogas De dependentes Químicos Como aquele Saci Que fica lá Na Ranufo Marx Leal Rouba Tudo isso Por conta Do vício Gente Essas pessoas Precisam De ajuda Precisa De tratamento É um problema De saúde Pública Isso E aí Eu chamo A atenção Inclusive Das autoridades Até pra ver Isso é com Uma pessoa Com as vezes Com pessoas Que tem condições De oferecer Um tratamento E pra aqueles Que não tem Quantas famílias Estão passando Pela mesma Situação E não tem Onde colocar O teu filho Pra fazer Um tratamento Já passou Da hora De Três Lagos Ter uma clínica Pra dependentes Químicos Quantas famílias Quantas mães Estão passando Por esta Ou por situação Muito pior A esta E aí Eu pergunto Não seria A hora Já da cidade Ter uma estrutura Pra isso Paranaíba Tem uma clínica Muitas pessoas Que precisam De um tratamento Tem que mandar Essas pessoas Trouxe independente Pra Paranaíba Então o Estado Precisa olhar isso O Brasil De um modo geral Isso não é um problema Exclusivo De Três Lagos Não viu gente Isso é um problema De mundo É um problema De Brasil Veja Cracolândia A situação Então não julgue Então não julgue Tenha mais empatia Procure ajudar Seja quem for a pessoa Você gostando ou não 7h52 Intervalinho E eu volto Com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 Nasce o novo Centro de Oftomologia Na cidade De Três Lagoas Médicos Titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftomológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de Oftomologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos Tecnológicos E equipe Altamente qualificada Para atender Você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado Com a vida Aproveite o sétimo Feirão de Natal Mademinas Tudo com descontos De 10 a 50% Madeiras Móveis rústicos Móveis planejados Colchões Estofados E muito mais Venha conferir Ofertas válidas De 15 a 24 de dezembro Avenida Clodoaldo Garcia 2412 Telezap 3524 1422 Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimos Comprem 10 vezes Sem juros Dos cartões Sem parcela mínima Porcelanato Porto Belo 90 por 90 Retificado 134,90 Cubadeca de Apoio 439,90 Martelete Bosch 899,90 Tinta Souvenil Rende Cobre muito 359,90 Compre também pelo site Pedidos realizados Todimo Todimo Construindo o ano todo Ao seu lado Tudo o que acontece na Segurança Pública Apoio 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 Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente RCN Notícias Agora são 7 horas e 55 minutos 7h55 Eu quero agradecer a audiência de todos Eu recebi aqui vários comentários As pessoas elogiando, enfim, parabenizando pelo comentário que eu fiz agora em pouco A respeito dessa questão de dependência química, enfim Eu quero agradecer inclusive o ex-vereador Valdomiro Aguirre Que está sempre na audiência, né Aguirre? Bom dia Ele diz Bom dia, Ana Parabéns pelo seu comentário referente à pessoa que teve esse problema com droga Concordo em tudo que você falou Parabéns Obrigada, viu Aguirre? Acho que a gente está aqui para isso, né? Eu falo que o papel da imprensa é de extrema importância Para a gente tentar ajudar a sociedade de alguma maneira, né? Eu sempre digo que quando a gente faz alguma crítica É sempre construtiva Sempre no sentido de ajudar, de melhorar Nunca vocês vão ver um comentário da minha parte Denigrina alguma coisa Sempre no sentido de ajudar, de colaborar Enfim, de levar a discussão adiante A Genisa Barbosa também Ela diz Bom dia, Ana Verdade Dependência química Gostei muito do seu comentário Obrigada, viu minha querida Pela audiência A Rose Dias também Mais empatia pelo próximo Independente da pessoa Falou tudo, Ana Obrigada, viu? A Margarete Lopes também Isso aí, Ana Concordo com você A Margarete Lopes, inclusive, cobrando As nossas autoridades Nossos deputados, né Margarete? Pela uma clínica que foi prometida Ajuda para os dependentes químicos, né? A Maria Aparecida também Verdade, Ana É muito triste Penso na mãe, no pai Gente maravilhosa, excelente A Silvia Helena também Parabéns, Ana Gostei do seu comentário Não somos nós que devemos julgar ninguém Exatamente Eu sempre falo que julgamento compete só a Deus e ninguém mais, né? A Silvia Rego também, né? Muito obrigada, viu, Silvia? Pela audiência Enfim A todos vocês que estão na audiência aqui do RCN Notícias A Ângela, enfim É um problema, um assunto que a gente vai continuar abordando Mas de uma outra maneira Antônio Luiz, a gente recebeu mais recadinho aí? Sim, Ana Tem um recadinho aqui da Dona Aldina Ela diz o seguinte Bom dia, Ana Faço suas, as minhas palavras Dependência química é uma doença E temos que ter mais empatia Infelizmente, nossa cidade está virando uma cacolândia Mal do século, né? Assim como a depressão A dependência química também é um mal do século 7 horas e 58 minutos agora, gente 7 e 58 A gente volta a falar sobre a Covid, gente Porque o que você faria se estivesse em um local Onde uma pessoa infectada pela Covid-19 Também estivesse por lá Aliás, disseminar o coronavírus é crime, viu, gente? Transitar por aí como se nada estivesse acontecendo Como se você não estivesse contaminado É crime e você pode ser multado A Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente Falando sobre este assunto 306 moradores de Três Lagoas Foram diagnosticados com a Covid-19 Somente nas últimas 24 horas Já são 459 pessoas Que estão oficialmente com a doença na cidade Daí que eu te pergunto Você já teve a sensação de estar em algum lugar E o receio de falar com alguém que possivelmente estaria infectado É que circular livremente, estando contaminado E descumprindo o período do isolamento É crime O coordenador de vigilância sanitária Explica o que fazer Se caso flagrar alguém com coronavírus No mesmo ambiente que você Você deve ligar Na vigilância epidemiológica Lá eles vão estar vendo essa pessoa Você vai estar passando o nome da pessoa Eles têm acesso a todo o registro dessa pessoa Então se ela estiver ainda em período de isolamento Ela pode responder um processo criminal Por estar disseminando doença E a vigilância epidemiológica vai tomar todas as medidas cabíveis Agora se isso for de repente Num sábado à tarde Que a vigilância epidemiológica está fechada A quem que eu recorro? O PM? Pode ligar na PM Ou na vigilância sanitária Na segunda-feira E ter alguma foto Alguma coisa Que nós vamos estar procurando a pessoa E vamos estar tomando as providências O Código Penal Possui pelo menos quatro artigos Que punem atitudes relacionadas Ao desrespeito do isolamento De pacientes diagnosticados com Covid-19 Os mais conhecidos São os artigos 267 e 268 Que prevêem conduta criminosa O ato de causar a epidemia Ou disseminar vírus Como é o caso do novo coronavírus Em meio à pandemia da Covid-19 Quem confirma é a advogada Luciane Dornelis Para regular essa situação extraordinária Do surto mundial de coronavírus Aqui no Brasil foi editada A lei 13.979 de 2020 Que traz para a gente Algumas medidas a serem adotadas Durante a pandemia Essa mesma referida lei Ela fala que Quem não respeitar Essas medidas que são O isolamento Ou a quarentena Elas podem ser responsabilizadas Nos termos Da legislação vigente A especialista chama atenção Ainda para sanções Que essa pessoa pode sofrer Além de se respeitar As medidas impostas Pelo poder público Pode ser condenada A uma pena de um mês A um ano Mais multa O artigo 267 Do código penal Ele traz para a gente Tipo E fica como Ato criminoso Quem dissemina Germes, vírus, bactérias A pena é de 10 a 15 anos E se vira óbito A pena dobra Então é uma coisa muito séria Que deve ser pensado Não só pelo bem individual Mas sim pela coletividade O período de isolamento Depende de cada caso E é o médico Quem vai decidir No geral A maioria das prescrições Prevém entre 5 e 10 dias De isolamento É gente Então ficou alerta aí Está com covid Fique em casa Gente Não vamos espalhar mais O vírus Disseminar Vamos contribuir Para reduzir Para evitar Que ainda mais Aumente os casos De covid E consequentemente Também as unidades De saúde E os leitos De hospital 8 horas e 2 minutos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo a todos Pela audiência Nossa muito obrigada Pela tua sintonia A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente terça-feira Que seja uma terça-feira Abençoada E bem produtiva RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD Mademinas Madeforro E Eucamade Ligue 3524-1422 Nossa Estava tudo indo bem Os ajudantes limparam a casa De cima a baixo Organizaram a louça E moveram os móveis Para limpar o chão Mas não tinha o que fazer Dentro de casa Então eu trouxe eles a